Pedro Calixto Oficial, bora pedalar? Galera, gravando mais um vídeo aqui pro canal, saindo aqui da rua Itambé com a rua Piauí, fiz uma coleta aqui de um almoço, vou levar lá na rua São Vicente de Paula, pegando a ciclovia aqui na rua Piauí, sentindo a vinilha angélica, já tracei o trajeto aqui, vinilha angélica, genópolis e pedacinho da buquete lins, veja filha e São Vicente de Paula, vem comer. Já quero convidar vocês galera pra deixar o like aí no vídeo, pra fortalecer o canal, pro YouTube entender que meus vídeos tem relevância e sugerir pra outras pessoas assistirem. Obrigado aí pelo like, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, dá um joinha no vídeo, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e bora pedalar galera. Aqui galera, se eu tivesse de carro, eu estaria na contramão né, mas como eu tô de bike, eu tô correto, tô na ciclovia. E a rua Piauí ela só dá a mão vindo de lá da Praça Vila Albuim, sentido Rua da Consolação. Aí galera chegando aqui na vinilha angélica, descendo a angélica aqui, olha quem vem ali, o Ronaldo, Ronaldo subindo pela calçada na vinilha angélica, deve subir lá pra Paulista. Atravessando a rua Maranhão. E aqui, engarrafou aqui, vou sair pra esquerda aqui, mas tá vindo um carro ali, mas de boa. Cara do carro que se assustou, você achou que eu não tava vendo ele. Vou pegar um corredorzinho aqui, até chegar ali na vinilha de Anópolis. A vinilha de Anópolis aqui, vou pegar a esquerda. E segue o pedal hein. Vamos girar o pé de vela. Passando aqui de frente o shopping. Não tem pedestre, dá pra passar. Passando aqui de frente o shopping. Não tem pedestre, dá pra passar. Galera, eu vou descer aqui ó, um pedacinho da rua. Que é que lins. E aqui é de Sidão hein. E se não segurar no freio, vai chegar lá e passa direto hein. Vou virar aqui a direita na rua Vegafilho. Vegafilho dá um sentido pra Língua Angélica. Tem um pouquinho de subida, mas de boa. Chegando aqui do lado dele tem um shopping. A esquerda só Vicente de Paulo. Galera, aqui é só Vicente de Paulo não vou inventar, eu tô entrando na contramão. Mas como eu tô de bike e a entrega aqui pertinho, dá pra mim aqui com cuidado que eu já tô chegando perto da entrega. Então não faz sentido dar uma volta, pedalar quase um quilômetro pra vir aqui né. Então já tô chegando aqui na entrega. Galera, muito obrigado aí por assistir o vídeo até o final. Obrigado pelo like. Obrigado por compartilhar os vídeos. E tomo junto hein. Um abraço. Que Deus o abençoe. Cada um de nós. Em nome de Jesus. Valeu galera. Obrigadão hein. Não esquece do like. Bora pedalar. Falou. Eu subi aqui na calçada aqui, cheguei aqui. É por aqui mesmo. Um abraço.